Pedimos a trinérima soltar a princesinha Pedimos a trinérima soltar a princesinha Vou fazer o que é bom de dar e ver só da tia Vou fazer o que é bom de dar e ver só da tia Aí já dá coberturas atrevidas, sai vazio Corre ponte da nega que as guerreiras já estão viu Aí já dá coberturas atrevidas, sai vazio Pedimos a trinérima soltar a princesinha A entrada da cobertura, as atrevidas, sai vazio Corre com dita negra, que as guerreiras já estão vindo A entrada da cobertura, as atrevidas, sai vazio Corre com dita negra, que as guerreiras já estão vindo Pedimos a primeira e vai soltar a princesinha Vou fazer o que é bom, se dá isso é só da cinha Pedimos a primeira e vai soltar a princesinha Vou fazer o que é bom, se dá isso é só da cinha